Seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências Oficial. Se ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo a nossa família. No vídeo de hoje falaremos sobre o analema solar, uma das maiores provas de que a Terra é plana. O analema solar é um desenho que o Sol faz no céu. Na verdade, é uma longa exposição capturada por milhares de fotos durante um ano. Então, aparece esse desenho aqui. Então, os caras usam um software e eles colocam ali as milhares de fotos e esse software sobrepõe uma sobre a outra. Então, eles vão ter um desenho ou um vídeo. Então, por exemplo, quando o Sol está aqui em dezembro, ao Sul, o que acontece? Eles vão fotografando. E conforme passam os dias, as semanas, os meses, o Sol vai correndo para o Norte. Então, o Sol se movimenta de leste a oeste. E os caras vão fotografando durante um ano. Quando chega aqui, por exemplo, em Junho, vai ser verão para os americanos e inverno para nós. Estamos no inverno agora. E depois o Sol vai descendo. No caso, voltando, melhor dizendo, voltando para o Sul. Então, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. Então, aqui nós vamos estar em dezembro no verão. E os americanos vão estar comemorando o Natal em dezembro. Então, tem toda aquela cultura de Papai Noel com renas, inverno, neve. Certo? Então, temos um solstício aqui e um solstício aqui. Agora eu vou mostrar um vídeo muito bacana. Que esse vídeo está na nossa página, minha e do Halen. E eu vou deixar tanto o link da página, quanto o link do canal Halen Alves na descrição. Inscreva-se lá, galera. O canal é o excelente. Um abraço aí para o nosso querido Halen Alves. Certo? Vai estar na descrição. Então, bora para o vídeo. Vestígios do Sol. Um dia normal até a noite. Então, aí a gente já percebe que, de fato, é o sol que se move. E não nós, né? A Terra, ela é estacionária. Dias de um solstício ao outro solstício. O cara teve um trabalhão. Milhares de fotos para fazer esse vídeo aqui. Uma exposição por dia, durante um ano, na mesma hora do dia. Então, durante um ano, cria-se analema. O cara que bateu essas fotos, ele está bem no norte, porque ele está vendo o sol se movimentando da esquerda para a direita. Ele está observando o sol ao sul. Se você estiver no sul, por exemplo, na Antártida, você vai ver o sol se movimentando da direita para a esquerda. Porque você vai estar observando o sol ao norte. Incrível, né? Um vídeo composto por 116 mil imagens, selecionadas exatamente na mesma hora de cada dia, durante um ano, com uma posição fixa, né? Tem que estar bem certinho a câmera no mesmo lugar, todos os dias, durante um ano, para criar o analema solar. Então, por exemplo, por que esse cara aqui, ele é o mais famoso astrofísico aí, né? A gente chama carinhosamente de Neides Graça Tyson, né? Foi perguntado para ele, ao vivo, em uma entrevista, qual que era o formato da Terra. Ele não falou que era um globo. Ele falou, é mais parecido com uma pera. Por que ele falou isso? Malandragem dele. Porque ele tentou aproximar o modelo ficcional dele próximo ao modelo real, modelo da Terra plana. Por quê? Se a gente for observar uma pera, como que é uma pera, né? Ela é pequena em cima, perto do caule, e gordinha embaixo, né? Então, menor no norte e muito maior ao sul, né? Porque, de fato, é assim. A Terra, ela é muito maior no sul. Ela é muito maior, tá? O caminho que o Sol faz ao sul é muito maior do que o caminho que ele faz ao norte. Então, quando o Sol está aqui no Trópico de Câncer, o caminho dele é menor, né? E conforme ele vai indo para o Trópico de Capricórnio, ao sul, ele faz um caminho muito maior. Por isso que aparece o analema solar, né? Acontece o analema solar. O caminho do Sol menor ao norte e muito maior ao sul, né? Já que estamos falando do Sol, vou trazer uma curiosidade aqui. Esse é o Sol que a NASA apresenta, né? Um Sol gigantesco, né? Um milhão de vezes a massa da Terra e uma explosão atrás da outra, né? Olha o tamanho dessa explosão, né? O Sol funciona para eles por... Ele transforma hidrogênio em hélio, né? Daí faz fusão por hélio. Mas isso é tudo picaretagem deles, né? Porque, na verdade, isso aqui não é ciência. O heliocentrismo é uma religião pagã, travestida de ciência. Na verdade, da onde surge essa palavra heliocentrismo? É do... Adoração ao deus hélio. É um deus pagão representado pelo Sol. Então, o que que acontece? Hélio, né? Hélio, heliocentrismo. Adoração ao deus pagão Sol, ao deus hélio. Certo? Isso aqui não é ciência. Isso aqui é uma religião pagã, aí. Imposta para todos nós, né? Pelo establishment científico, né? Então, olha como que é o Sol real. Esse aqui é o Sol real. Capturado com uma Nikon P900. Um filtro, né? Olha que incrível. Onde está as explosões? Onde está as explosões? O Sol de verdade, esse Sol que a gente vê se mover no céu, né? Ele funciona... O Sol real funciona por eletromagnetismo. Ele está confinado no campo magnético da Terra, né? E ele é como se fosse um grande transformador, né? É um Sol elétrico, né? A Terra, ela é plana, magnética e elétrica. Falando nisso, um forte abraço aí para o Júlio Miranda e Samuel Benini do canal Magneticamente. Um forte abraço. E outra coisa, se o Sol estivesse a 150 milhões de quilômetros de distância, jamais o cara conseguiria ter filmado. Máquina nenhuma conseguiria filmar, né? Não importa o tamanho. Então, mais uma prova aí que o Sol está perto. O Sol, ele está entre 5 e 7 mil quilômetros de altura. É uma altura já considerável, né? Eu, particularmente, acho bem alto, né? A 150 milhões de quilômetros é a ficção, né? A ficção aí da pseudociência, né? Então, esse é o Sol verdadeiro, certo? Então, é isso. Muito obrigado pela presença. Só recapitulando aqui. O caminho que o Sol faz no Norte menor. E o caminho que o Sol faz ao Sul maior. Certo? Então, se gostou do vídeo, muito obrigado. Estamos juntos. E até a próxima. Valeu! O próximo vídeo. Obrigado.